Não são todas as áreas onde haverá a possibilidade da implantação também do trabalho remoto, áreas fins como o posto de saúde, nós não faremos isso, a questão das escolas, a questão dos CRAS, a questão da fiscalização de postura, então tem várias áreas onde nós não vamos poder implantar tudo isso que nós estamos fazendo porque são áreas fins e aí o contato com a população acontece quase que 24 horas por dia, mas nas áreas meios onde isso é possível implantar para que a gente possa ter mais economia no que diz respeito aos aluguéis, no que diz respeito à energia, então todas essas ações estão sendo tomadas e quando a gente reduz essa questão do contato, do funcionamento presencial para 6 horas, nós temos também uma economicidade muito grande, nós temos economicidade no que diz respeito de dobras, de hora e essas e de tantas outras coisas, então tudo isso foi pensado de tal forma que a gente não mude os serviços no que diz respeito à qualidade, no que diz respeito àquilo que é ofertado para a população, mas que a gente consiga ter uma prefeitura mais leve e isso vai ser apresentado nos próximos 15 dias.